Foragido da cadeia de Santo Antônio da Platina é recapturado pela equipe da Polícia Militar no Jardim Bela Manhã. Está aí a foto dele. É o Tulinho, a equipe comandada pelos policiais soldados Santos, Roseane, Jacob e Jonatu. Jonatu, exatamente. Recebeu as informações privilegiadas que o David Vugo Tulinho estaria escondido na casa de sua mãe. Aí a equipe policial se deslocou até o local e conseguiu ter êxito na recaptura deste bandido. Está aí na tela para você. Ele era um fugitivo da delegacia da última rebelião, delegacia aqui de Santo Antônio da Platina. Ele foi recapturado. Não ofereceu resistência, tá, gente? Não ofereceu resistência, chegou a equipe policial lá, ele se entregou numa boa, né? Então está aí e estava na casa da mãe, tomando aquele café, comendo aquele pãozinho e tal, de boa. Falando, né, o que eu vou fazer daqui para frente? O que eu vou fazer daqui para frente? Você vai voltar para a aula de canário lá na delegacia, lá na cadeia pública de Santo Antônio da Platina. Já está tendo curso de canário de novo, né? Exatamente. Mais um foragido recapturado pelo bom trabalho, excelente trabalho da equipe da Polícia Militar aqui de nossa cidade.